Transcrição e Legendas Pedro Negri Direto em Orlando. Fernando Avalone. As trilhas do parque. Carter, é isso, Alas? Carter Road. Terreno bem seco. Estrutura de Ground Control. Terreno bem seco. Especialize-me com o street. Terreno bem seco. 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 dos fingers got it got it got it got it got it got it Carter Road Vamos lá. 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 Estamos descobrindo. Vamos lá. 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 Ok, então, você vai lá? Não?